Aqui é o Denilson Campos do canal Rota Terapia. Neste vídeo eu vou estar mostrando como eu fiz este módulo de cremalheira para meu torno mecânico caseiro. Eu estou fazendo este vídeo porque a cremalheira eu achei para comprar um módulo grande acima de 2 metros e custava bem caro. E para pedir o torneiro para fazer, ele cobrava para fazer um pedaço de 60 centímetros que eu precisava, ele cobrava o mesmo valor de um módulo inteiro. Então eu resolvi fazer. Aí eu comprei um aço comum, não sei o que aço que é esse, não tenho certeza se é 1.040, 1.045. Ele é um aço mole, para ver se dava certo. E no fim, deu certo. Eu vou mostrar como é que eu fiz, porque eu procurei no YouTube todinho, nacionais e internacionais. Só achei vídeo de cremalheiras sendo feitas com torno mecânico e com aqueles módulos de cremalheira. Manualmente eu não achei nenhum vídeo explicando. E como eu consegui fazer, então eu vou compartilhar. Eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo, porém eu nem sei se vai dar certo no torno lá, que eu estou fazendo no torno. Só que se der certo, aí eu ponho esse vídeo na internet. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar a engrenagem do jeito que eu preciso para fazer o torno. Uma lima, uma lima triângulo, que encaixa perfeitamente no dente, de acordo com o dente da cremalheira, está vendo? Com o dente da engrenagem. Essa engrenagem é engrenagem caixa de marcha de moto. O outro material que eu precisei foi da serra de arco, arco de serra comum e uma esmerilhadeira. Para começar, eu coloquei o arco de serra posicionado, colocado bem na quininha do último dente que eu fiz e serrei. Bem na quina. Eu estou fazendo esse vídeo agora porque já está no finalzinho da cremalheira. E fiz inclinação mais ou menos. E serra inclinada para a esquerda primeiro. Esta mesa aí é uma mini bancada e está muito solta e ela é muito leve. E a outra bancada que é pesada, estava com o torno e estava sem espaço. Por isso eu acabei utilizando a almoça nessa mesa aí. Mas balançava tudo. Desculpe por esse detalhe aí. Pronto. Aqui eu serrei com o arco de serra até mais ou menos a profundidade do dente. Depois eu viro a serra ao contrário. E marco mais ou menos com o dedo já. Eu já decorei na mente com a distância de cada dente mais ou menos. Porque o resto vai ser retificado com a lema. Porém agora o arco de serra está virado para o lado esquerdo. Direito quer dizer. Pronto. Saiu. Você pode olhar que o dente ficou meio que arredondado. Vou abrir a lanterna. O dente fica meio arredondado, mal feito. Está vendo? Olha a comparação com o outro. O dente fica com mal feito. Se eu colocar aqui, olha. Não casa. Se eu colocar nada. Casa porque esse dente não está chegando. Aí só dá um passo. Deixa eu virar o celular. Um passo rápido. Colocou. Lá, tá o dente lá. Olha só as miradinhas. Vai fazer uma acertada. Veio muito essa esmerilhadeira. Ela está até roncando o motor. Dois anos de garantia. Vamos ver se a garantia deles vai valer. Essa esmerilhadeira trabalhou muito. Muito top. Pelo que ela fez, compensou. De acordo com o que eu estou falando aqui. A lima está aqui. E vou passar a lima. Antes de passar a lima. Vou colocar o dente com o sal. Por causa do passo da esmerilhadeira. Na verdade, eu tenho que passar a esmerilhadeira mais uma vez. Para afundar mais. Passar a esmerilhadeira mais uma vez. Pronto. O disco de serra que eu usado na esmerilhadeira. É disco de serra em nova. Olha lá. Ficou mais fundo. Mas ficou tudo torto. Está vendo? Agora vai entrar o processo da lima. A lima. É rápido. Leve em média um minuto e meio. Fazer cada dente desse. Pronto. E por fim, depois que se fizer alguns dentes, para que ele gire e encaixe certinho, a gente pega a esmerilhadeira. No caso aqui, eu já fiz mais alguns para trás, que eu não tinha passei e feito isso ainda. E passo a esmerilhadeira só superficialmente. Só para dar uma quebrada de quina. E está feito o dente. Olha lá. Vou botar a câmera mais próxima. Aqui vai dar para ver direito. Aqui, olha. Se for olhar os dentes, olha. Casam. Está vendo? Não fica profissional, igual se fosse feito um torno mecânico. Mas, já dá para... Deu para... Funcionou perfeitamente no torno. Os dentes têm que casar perfeitamente. É difícil porque na mão, para você girar certinho, é difícil. Mas lá, quando está sentado no lugar, fica certinho. Aí, olha. Aí já é mais um teste. É uma demonstração de funcionamento da gremadeira. Que, para mim, ficou perfeito. Se inscreva no canal. Dê seu like. E ative o sininho. Para dar uma ajuda. Muito obrigado por assistir este vídeo. E aí, olha. E aí. E aí. Tchau, tchau.